Bom, a gente volta a falar sobre a reforma tributária. O presidente da Câmara, Arthur Lira, teve um dia de reuniões e só saiu do Congresso Nacional no começo da madrugada. Após a apresentação do novo texto, a reforma deve ser votada na tarde de hoje, ou no fim da tarde de hoje, começo da noite. Reportagem de Brasília, Bruno Pinheiro. O texto do relator da reforma tributária na Câmara, deputado Agnaldo Ribeiro, ele foi apresentado já na noite de quarta-feira. O parecer sofreu alterações depois de uma série de negociações entre o relator, os governadores e líderes partidários nos últimos dias. Já contrariando apelos, o relator deixou a composição e governância do chamado Conselho Federativo, órgão que será criado para gerir a distribuição de impostos entre os entes federativos para ser definido apenas em lei complementar. Agnaldo Ribeiro ressaltou que haverá novas mudanças e que podem ocorrer até a votação. Nós ouvimos muito, dialogamos muito para chegar até aqui. E como disse o nosso presidente Arthur Lira, nós vamos continuar ouvindo até que o papel do parlamento possa construir o texto que será, tenho certeza, convicção, que entrará para a história mudando o sistema tributário que de fato precisa mudar. O relator, porém, atendeu pedido dos estados e fez um ajuste na fase de transição. O processo começará em 2026, tanto na esfera federal com a contribuição sobre bens e serviços que unifica o PIS, o COFIS e IPI, exceto na zona franca de Manaus, e quanto para estados e municípios com o imposto sobre bens e serviços que unificará ICMS e ISS. A contribuição sobre bens e serviços, ela começa com alíquota de 0,9% e o IBS de 0,1%. No parecer anterior, o IBS só começaria a ser implementado em 2029. Os estados tinham receio de que a legislação federal acabasse se sobrepondo à estadual. O relator também garantiu que a cesta básica não sofrerá aumento de impostos. E na emenda constitucional, nós estamos criando a cesta básica nacional de alimentos. E essa cesta básica tem alíquota zero. É o que nós estamos colocando no texto. Para que ninguém fique inventando alíquota e fique dizendo que a gente vai pesar a mão sobre o pobre. Eu não posso crer que tenha um parlamentar dessa casa que pudesse votar contra os mais pobres. Antes da leitura, os deputados do Partido Novo e do PL pediram a retirada de pauta, alegando incertezas em relação à PEC. O pedido, no entanto, foi rejeitado. A deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, ela disse que o debate ocorre de maneira apressada. Nós queremos conhecer o texto dessa PEC. O novo texto com alterações subiu no sistema há cinco minutos. 120 páginas que ninguém leu. 120 páginas que a gente precisa aprofundar. A gente precisa, para um assunto sério desse, poder debater de uma maneira respeitosa. Não no solavanco, sem saber o que está votando e sem saber o que está discutindo. Já o deputado Zé Trovão, do Partido Liberal de Santa Catarina, ele também contestou o debate no plenário da casa. Todo o processo que permeia essa reforma tributária PEC 45, ele está cheio de dúvidas. Primeiro, que nessa legislatura nós não tivemos a criação de uma comissão especial para tratar sobre esse assunto. E é enganoso falar que nós somos contrários à reforma tributária. Nós somos favoráveis à reforma tributária, desde que ela tenha os parâmetros legais e que dentro dela esteja tudo claro. O presidente da Câmara, Arthur Lira, já garantiu que todas as dúvidas serão discutidas antes da definição do texto final. O texto poderá ser modificado até a hora da votação. Não há por parte desta presidência, nem do relator, nem de ninguém, a vontade de que esse texto não seja conhecido e debatido. Nós chamamos esta semana à disposição completa da casa para que todas as bancadas estaduais, partidárias e temáticas pudessem discutir esse texto. A votação da reforma deve acontecer ainda nesta quinta-feira. Bom, mais um giro com os nossos comentaristas. Diogo Schelp, será que as arestas foram aparadas? Tem a discussão sobre os tributos que incidem sobre a cesta básica. É o que chama a atenção, talvez, esse distanciamento de Tarcísio Gomes de Freitas, governador de São Paulo, em relação ao que pensa o ex-presidente Jair Bolsonaro. Pois é, Tiago. Bom, em primeiro lugar, eu concordo com a posição do Partido Novo, da deputada Adriana Ventura, de que realmente é uma discussão apressada. Foi dado pouco tempo para a discussão, debater os detalhes de um texto tão extenso, com implicações tão profundas na economia, na sociedade brasileira. E isso tem acontecido com frequência nos últimos anos. Aprovações, discussões, votações de projetos importantíssimos, colocados em regime de urgência, com pouquíssimo tempo de discussão. É o caso, por exemplo, do projeto de lei que eu citei recentemente, de discriminação contra políticos, que foi colocado em votação rapidamente, com pouquíssimo tempo, pegando muitos deputados de surpresa. Esse é o primeiro ponto. Em segundo lugar, de fato, o Tarcísio de Freitas tem se colocado numa posição muito importante na discussão desse tema. E é a posição de alguém que está preocupado com o efeito dessa reforma na economia, na finança dos estados, na arrecadação de impostos, na maneira como a descentralização de poder se dá no Brasil entre os entes federativos, e deixando de lado o ranço ideológico, o ranço político partidário. Isso é importante. Quer dizer, ele recuou na posição dele porque ele percebeu que havia um interesse, uma disposição por parte do governo, por parte do relator da PEC, de modificar o funcionamento daquele conselho federativo que vai fazer a distribuição dos recursos arrecadados pelos estados. A princípio, ele queria uma câmara de compensação, vai se encontrar um meio termo e ele percebe essa boa vontade e agora parte para defender a posição de aprovar a reforma tributária que é tão importante para o país. Capês concorda que é uma discussão apressada, que precisa de mais tempo para ser discutida, ainda mais em meio aos governadores estarem colocando tantas divergências em cima do texto. Claro, concordo sim. Claro que a reforma tributária tem pontos positivos, como a extinção de vários tributos, a simplificação com esse imposto de valor agregado, isso tudo é muito positivo. O combate à guerra fiscal, tudo isso tem que ser defendido, claramente, a alíquota zero para os produtos da cesta básica. Agora, alguns pontos que não estão muito bem esclarecidos. A criação desse fundo regional se destina à compensação de perdas que os estados e municípios vão sofrer. Por exemplo, o município de Guarulhos, que tem um orçamento de 7 bilhões de reais, deve perder pelo menos 1 bilhão de reais com essa reforma. Quais são essas perdas e como é que esse fundo vai fazer esse tipo de compensação? Isso foi discutido com todos os municípios? Isso foi discutido com os estados? Esse próprio Conselho Federativo, que é dominado pelos estados, evidentemente, numericamente maiores, do Nordeste e do Norte, pode se contrapor aos interesses dos estados da região Sul, Sudeste, Setroeste? Como é que se faz para estabelecer um equilíbrio maior entre as manifestações dos interesses dessas regiões? Qual é o papel desse Conselho Federativo? O que ele vai decidir? Então, essas questões precisam ser mais bem discutidas e com um pouco mais de calma, e não com textos surpresas, textos surpresas que aparecem aí de uma hora para outra. O Bernardo, é melhor aprovar já e fazer correções depois ou ainda não aprovar? Adiar, talvez, para o segundo semestre. É, aprovar já e fazer correção depois é o modelo brasileiro, né? Vai fazendo, vai aprovando, depois vai tentando corrigir. Essa reforma tributária, ela é essencial para o Brasil, ela é uma reforma que foi discutida pelo Congresso, não é uma reforma que veio do governo Lula. Eu acho que ela precisa ser observada como um avanço no nosso ambiente tributário, mas ela sozinha está demonstrando que ainda tem uma série de conflitos que poderiam ser mais bem discutidos. E, quando aprovadas, a gente terá que lidar com toda a parte administrativa, que envolve Receita Federal. Vai haver uma série de discussões, pode levar a uma série de disputas judiciais. A gente precisaria ter uma reforma mais madura. E aí fica a dúvida, é melhor aprovar já com os avanços. Inclusive, o Tarcísio de Feitas conseguiu fazer para que qualquer aprovação desse Conselho leve em contra a proporção populacional dos estados, ou adiamos essa discussão para depois. É sempre uma questão do Brasil, né? Qual será a próxima prioridade?